Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou gravar tudo isso aí, no início e tudo mais, pra anotar e voltar bem a maquiar. É isso, tchau. Alô, 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 alô. Por que vocês não comem? Olha só, eu tô aqui no começo do vídeo, entendeu? Eu também não tô no começo do vídeo, mas pra quem não sabe, este vídeo vai ter dublagem. Ou seja, eu vou tá aqui a cantar pra vocês, porque eu agora sou cantor, pra quem não sabe. Eu tô aqui pra vos situar e pra vos falar como é que vai ser a organização do vídeo. No início do vídeo vocês me viram a fazer nada, porque eu tava com preguiça de começar o vídeo. E por isso eu tô aqui pra vos avisar que esse vídeo talvez vai ter algumas partes que eu vou aparecer. Eu acho que já sou do futuro, porque o do passado gravou. E é isso, tá bom? Pra vos dar um contexto, eu fui pra Benguela. Pra quem não sabe, graças a Deus eu consegui tratar os documentos. E pra quem não tá entendendo essa saga de viajar ao Brasil, clica aqui nesse card. Eu não sei se esse card tá aqui ou aqui. Clica aqui nesse card pra você entender mais o que é que eu tô a fazer, ou o que eu tô a falar. Porque talvez você também não pode me entender o que eu tô a falar. Mas enfim, clica aí pra você entender. Vai! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Num dia tão solorento como o daquele solorento que se diz, eu não sei se é solorento que se diz. Nesse dia tava a ser bastante sol e eu tive que ir pra táxi. E vocês vão ver essa parte que eu ia pra ir táxi, depois vocês vão me ver no táxi a fazer minha loucura. Vocês vão gostar, esse vídeo tá interessante. Só que eu do futuro é que tô desordiado, porque tô com sono, mas enfim, seguem com o vídeo. Eu não vou mentir pra vocês. Quando eu cheguei no local, é tipo numa unidade de polícia, tá vendo? Todo mundo com uniforme azul. Eu falei, poxa, será que eu tô aí preso? Será que não? Pra quem não sabe, eu já fui preso por tipo roubar coisas. Lapiseira do meu colega. Eu cheguei lá no local, eles me falaram, você é o senhor Batista, eu falei, é claro que eu sou o senhor Batista. Você tem que ver esse trecho do vídeo agora. Eu não sei porquê. Eu acho que as pessoas que me conhecem me vejam como alguém irresponsável. Até a senhora que eu encontrei no local me disse, não podes abrir o envelope, mas eu como sou curioso, fiz o quê? Eu não abri, porque se eu abrir também não vão aceitar, vão falar que eu planejei ou eu falsifiquei os documentos e é isso. Eu não abri, deixei os documentos assim. Eu cheguei lá todo pausado, eu cheguei lá todo assim, aprumado, a cheirar Lacoste, porque eu cheiro jacaré. Eu cheguei, o moço já me reconheceu de primeira. Eu acho que era proibido gravar nesse local, mas eu como sou youtuber, eu como posso perder os meus documentos por uma simples gravação. Pra vocês, gravei e vou mostrar tudo pra vocês aí, agora. E é claro, eu acho que vai ser a última aparição desse camarada que tá aqui. Eu do futuro tô me sentindo muito feio, mas acho que vai ser a minha última aparição. Eu cheguei lá e falaram, olha, você tem que esperar um pouco, porque é demorado o processo. Eu também encontrei lá outras pessoas e encontrei lá um japonês. E depois que eu vi o japonês, eu pensei, porra, onde vocês? Aqui, em Angola? Eu falei, essa piada foi péssima, né? Mas vocês depois vão ver o japonês. Eu cheguei, sentei no local, tava aí apresentando o local pra vocês. E é claro, eu tenho que fazer tour pra vocês, porque vocês que além não sabem, você que é angolano e não sabe como é que se trata um passaporte ou como é que se trata os documentos aqui, mesmo demorando, eu fui lá, consegui tratar, consegui. E eles me deram o documento? Deram, é claro que eles deram. E depois, foi isso. Gravei pra vocês e acho que é só mesmo esses recadinhos que eu quero falar aqui pra vocês. É isso aí. Cheguei, não posso brincar também. Preciso me fazer bixique, né? Olha, carinho, meu documento, depois eu quero que eu saí daqui e me pra casa. Olha, aqui tá pequeno, na unidade das polícias. Será que eu vou preso? Será que não? Vou ter que esperar, espera aí. Eu tô usando o documento. Agora esse negócio aqui, probervado e privado e pra distanciamento do corpo. O problema é resolvido. Agora eu vou pra casa, mas antes de ir pra casa eu tenho que ligar pro meu pai. E é isso. Eu não vou mentir pra vocês, esse campo é grande, já. Se bem que é um campo profissional e deveria realmente ser grande, mas porra. Olha só. Nem sei se posso entrar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pô, não tem um gancho, eu vou jogar aqui. Neymar. Tá aqui, campo. Vem jogar em Angola, Messi. Oi aí. Oi. Problema resolvido. Tratei os documentos que estão aqui. Graças a Deus consegui tratar. Com esse documento eu posso ter acesso ao passaporte. Pra quem não sabe, infelizmente o meu passaporte até hoje não me deram. Tá a demorar muito. Você também tá fazendo muito barulho, não achas? E é isso. Vai me dar de maluco. Tô tipo, sou maluco. Tô a única pessoa que tá aqui. E provavelmente vai ver alguém e vai falar, olha, você não pode filmar aqui. Porque é normal isso acontecer. Consegui tratar esses documentos aqui. Esses documentos, pra quem não sabe, é que vão me dar acesso ao passaporte. Infelizmente ainda não tem um passaporte. E demorou muito porque atrasaram os documentos. Eu já postei um vídeo a explicar. Então essa é a sequência dessa saga. Vamos tratar o passaporte. Vamos tratar os documentos todos. Porque eu já tirei esse documento há três meses atrás. Três meses atrás eu já tirei esse documento. No mês de setembro, que foi o mês passado, eu já devia estar no Brasil. Mas infelizmente não fui. Porque atrasaram pra dar os documentos da escola e documentos do passaporte. Mas enfim, já tenho meu irmão. Tô feliz. Não tô, porque eu tô com fome. Então não tem como tá feliz com fome. Eu tô com fome, não vou tá feliz. Não tô com fome, não vou começar a gritar aqui. Pra quem não sabe, esse documento que eu tratei aqui. Até eles lacraram aqui. Isso porque vai diretamente pra Luanda. Então provavelmente eu vou pra Luanda. O contexto todo, se você não tá a entender, provavelmente tô a explicar em casa. Então esse vídeo é do passado e eu tô a explicar no futuro. Não entendi. Mas enfim, acho que provavelmente vão ter que ir pra Luanda. Estando em Luanda, acho que tem que mandar pro diretor assinar. Provavelmente vocês que estão de Luanda, hoje estarem em Luanda. Vamos se encontrar. Eu também não vou aceitar se encontrar porque eu sou antisocial. Não gosto de pessoas. Eu tô a brincar. Eu amo vocês. Até tenho que ligar pro meu pai. Porque meu pai disse que eu sou irresponsável. Eu nem sei porque eu trouxe um envelope. Ah, é porque eu sou irresponsável. Mas enfim, vou ter que ligar pro meu pai. Agora. Pra ver o que ele vai falar. Olha isso. Eu também não vou mentir pra vocês. Esse campo é muito grande. Fogo. Muito já não é grande mesmo. Não. Muito é mais. Tô impressionado com essa estrutura toda. Só falta você também ser assim grande e gostosa nesse estado. Enfim. Cheguei chegando. Olha. Quando pensar em ser feliz. Eu já sinto. Já tô maluco também. Vou ligar pro meu pai. Alô pai. Alô. O teu filho responsável conseguiu ter acesso aos documentos. Agora. Ainda não está bem em casa. Não. Já tô aí pra casa. Liguei mesmo só pra confirmar que já tem uns documentos aqui, irmão. Tá bom. Eles lacraram o documento. Então. Tá fácil? Sim. Quando vir, dá aí o papai. Então provavelmente eu tenho que ir travada também ou não? Não sei. Não sei. Não pode saber depois. Ah. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. A única coisa que eu realmente tá vendo na minha cabeça é ir a pé. Che. Olha esse estado. Bonito. Está na sua lado. Maca. Olha lá. A história desse estádio. Vou contar a história desse estádio. Esse estádio aqui foi onde foi realizado o Campeonato Africano de 2010. Em 2010. 2010 vieram jogar aqui. Samuel Leto. Acho que tocou aqui. O Drogba tocou aqui. Se bem que é meu amigo pessoal. Mas também veio jogar aqui. E tá aí. Nunca lembro essa boa que restou mesmo. Foi essa. Porque depois do 4-4. Tudo ficou à toa. Pra quem não sabe. O 4-4 é um momento muito triste da seleção nacional. Em que Angola tava ganhando 4-0. Mas depois o Mali marcou 4-0 e foi. Só de lembrar eu fico triste já também por isso. Mas olha lá. Olha lá. A seleção nacional aqui joga muito a toa. Ai meu Deus. Aqui tem muitos desenhos. Olha lá. Tá tipo o estado do Wembley. Também tu vai exagerar. Poxa. A coisa que eu tava explicando aqui. Campeonato Africano de 2010. Agora e tudo mais. 2010. Foi bom. Foi bom. Agora tá pior. A seleção mesmo tá mal. Ela tá triste. Eu nem apoio mais. Tá triste. Eu tava filmando sempre porque... Acho que não vou filmar aqui também. Tô com vergonha. Eu já sofri. Eu vou mais. Começar a andar com a câmera. Olha lá. Acho que vou chamar a moto. Eu não vou ir. Man. Vocês não sabem a distância que eu tô falando. Tipo é distante. Muito distante mesmo. Yeah. Então. Cheguei em casa agora. Tô cansado. Mas tô mesmo cansado. Tipo. Ah. Tô cansado pra caralho. Dia tá lindo. Dia tá lindo. Dia tá lindo. Dia tá lindo. Olha só. Só pra vocês terem noção. Já falaram pra se vacinar há bastante tempo. Mas as pessoas agora por ser obrigatório. Tão desesperadas. E os postos tão boi cheio. Tipo. Não tem. Tem muita bicha agora. Olha lá. Eu graças a Deus já apanhei a primeira dose. Dia nove eu vou apanhar a segunda dose. Vocês já apanharam a vacina? Já se vacinaram? Vocês? Desesperados. Desesperados. Tão desesperados. De repente já devemos apanhar isso há bastante tempo. Mas infelizmente demoraram. Agora tá sem obrigatório. Tá sem obrigatório entrar com cartão de vacina em todo o estabelecimento? Tipo. Soprite. Escola. Tem que ter cartão de vacina. Pelo menos a primeira dose. Tem que ter a primeira dose. Mas o povo em si. Os que falam que a vacina vai lhes fazer mal. Então é pra nos matar. Não apanharam. Tá aí agora. Olha. Graças a Deus já apanhei a primeira dose. Quando não tavam a começar a pedir isso. Já apanhei a primeira dose. Vai lá. Vai lá. Vai lá morena. Vai lá morena. Oi. Talvez vai ter pessoas curiosas. Vão me perguntar. Ah. Mas pra que os documentos? Pra que os documentos? Esses documentos que atrasaram. Vai faz quatro meses ou três meses. Que eu já devia ter isso em mão. E também já devia ter tudo a papelada em mão. E eu não devia mais estar aqui. Atrasaram. Só um pra atrasar o passaporte. Sim. Eu ainda não tenho porque atrasaram. Mas enfim. Não vai demorar muito pra me ter. Até porque eu vou ter que ir pra Luanda. Se eu não for pra Luanda. Meu pai vai com os documentos. Vai resolver todos os problemas lá. Esse é um passo dado, né? É um passo dado. Tavos juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sérgio. 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 Oh. Olá. Meu, que cão é esse que corre assim? Que cão é esse que corre assim?